Bendito seja o Escolhido! Bendito seja o Escolhido! Bendito seja o Escolhido! Bendito seja o Escolhido! A fé é indiscutível. A fé você sente. Você acredita ou não? Essa foi a primeira cura do Escolhido. Quem é esse cara? Qual é o nome dele? Por que chamam ele de Escolhido? O que ele tem de tão especial? O Escolhido é divino. Quando ele beijou seus ferimentos, notou que ela segurava. Ele guarda um mistério. E quanto mais ele guarda esse mistério, mais as pessoas dependem dele. Levantem-se todos! E ainda assim, nós fomos atacados. Ação! Oi! Com licença, nós somos médicos? Chega uma hora que eles tentam vacinar um vilarejo chamado Água Azul. E eles notam que tem algo estranho, que é uma cidade muito macabra, sinistra. Uma comunidade fechada, conservadora, que recebe pessoas. E isso desestabiliza o funcionamento de uma comunidade que tem absoluta certeza de que as crenças delas são a única verdade que existe no mundo. Aquele vilarejo, eles acreditam em um homem capaz de curar pessoas. Ele parece gostar daquilo e criar toda uma sociedade ao redor do culto à própria pessoa dele. A Lúcia é a nossa heroína. Ela é essa pessoa capaz de enfrentar tudo em prol dos seus ideais. Não existe negociação em uma vacinação obrigatória e emergencial do governo. Uma mulher que quer fazer o bem, de repente ser jogada numa situação completamente maluca. Ela vai ter um embate muito grande com o escolhido. E ela não vai desistir de curar aquelas pessoas desse vilarejo através da medicina. Então você acredita que se você tivesse os recursos necessários, você seria capaz de salvar o seu amigo? Pelo menos eu seria capaz de tentar. Pai! Natividade, que é uma das principais cidades onde a gente filmou, é uma cidade muito antiga. As histórias que as pessoas contam sobre a cidade, elas são muito inspiradoras também para a gente montar esse universo e imaginar esse lugar que é a Água Azul. A gente teve um carinho muito grande das pessoas que moram aqui. Inclusive elas participaram da parte técnica até a direção, produção, atores. Então todas essas experiências locais acrescentaram na minha vida pessoal com certeza. Seria outra série se a gente tivesse filmado, por exemplo, nos arredores de São Paulo, ou tudo em estúdio. A gente ter se deslocado é fundamental. Tchau! Tchau!